Ali, ó, foi a barata, a barata, peidou... Você sabe que eu tinha uma amiga... Conta a história de jogador, cara. Você sabe que eu tinha uma amiga, ela ia no baile e era muito bonita, mas ela não dançava com ninguém, porque ela tinha um... e não falava nada. Ela dançava, mas não falava, ela tinha um mau hálito. Aí o rapaz estava dançando... Escuta, o rapaz estava dançando com ela e dança e tá, e tá. E o cara falando, falando, aí teve uma hora que não deu. O cara chega e fica lá e fala, qual o teu nome? Aí não tinha como disfarçar, ela falou assim, Maria. Aí ele falou, você peidou. Ela falou, não, peidou de novo. Foi você, ou foi você sim. Piadas de salão! Ela recebou! Ela recebou!